Hã... 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 Oi, eu sou o Morimura, e no vídeo de hoje... Mori, como você seria se você fosse pai? Que, que, que é uma... Por que que vocês estão perguntando... Mori, se você fosse pai, como que você criaria seu filho? Tá, mas por que que vocês querem saber? Você já parou pra pensar em... Mori, como você seria se você fosse pai? Eu perdi o bebê com 18 anos e já to perguntando como seria se eu fosse pai? Tá, mas se eu tivesse um filho ou uma filha, eu acho que eu seria tipo aqueles pais que vão no mercado fazer compra, colocam elas naqueles banquinhos do carrinho, tá ligado? Faz as compras, beleza, vai embora e esquece a criança lá dentro. E eu só ia perceber que eu tinha esquecido ela lá da próxima vez que eu voltasse no mercado. Mano, eu esqueço a criança, mas não esqueço a Nutella. Tá brincando, velho? Eu queria deixar claro aqui que tudo que eu falar aqui é de brinques, tá? Eu não faria essas coisas porque eu tenho consciência que eu sou muito retardado pra isso ainda, tá ligado? Tipo, mano, eu tinha um cactus aqui, aquela planta, e a única coisa que você tinha que fazer pra deixar o negócio vivo era regar, jogar água uma única vez no mês. E eu consegui deixar o bagulho morrer. Agora, imagina se eu tivesse que trocar a fralda de uma criança que caga 5 vezes por dia? Cara, e eu pelo menos acho que eu não me daria tão bem assim se eu tivesse um filho parecido comigo. Porque, mano do céu, eu fui uma daquelas crianças demoníacas, sabe? Que tem tanta, mas tanta energia que eu ia pra escola, fazia educação física, ficava correndo no intervalo. Voltava pra casa, ficava andando de bicicleta no meu quintal de dois metros quadrados, dando 800 mil voltas. E chegava 2 horas da manhã, eu deitava na cama e dormia de olhos abertos. Tá, mas o da hora que agora que eu fiquei mais velho, é totalmente ao contrário. Eu tenho medo de tipo, sei lá, eu dormir e esquecer de colocar o despertador pra tocar. E quando eu acordar, eu olhar pro céu assim, tem tipo carros voadores andando pela cidade. Enfim, mas voltando nesse assunto de trocar fraldas de bebê, eu não sei se eu seria capaz, mano. Porque, imagina, você tá lá no shopping, aí do nada ele decide botar tudo pra fora. Aí você tem que ir lá no fraldar e trocar a criança, imagina a nhaca que não deve ser o negócio. Se eu olhar praquilo, eu provavelmente nunca mais vou ter vontade de comer chocolate derretido na minha vida. Eu acho que as crianças implicam um pouco comigo, porque, velho, se eu estiver em um lugar com 800 milhões de cadeiras vazias e chegar uma mãe com uma criancinha pequena, onde que ela vai sentar? Do meu fucking lado. E o problema nem é esse, tá ligado? Até aí de boa. Ó, o problema é, ela vai ver a criancinha que eu tô mexendo no meu celular e vai pedir pra jogar algum jogo nele. Daí você faz o quê? Fala que não pra criança na frente da mãe. Eu não tenho bolas o suficiente pra fazer isso, então eu sempre deixo a criança brincar. Só que, você acha que ela vai ficar lá de boa no Kid Crush jogando, daí você olha dois segundos pro lado e quando volta... Ela tá dentro do seu perfil do Facebook, compartilhando um vídeo de japoneses dançando pelados em volta de uma churrasqueira. Cara, e sabe quando você tá assistindo aquele filme de terror e sempre tem aquelas crianças que parece que amaldiçoaram? Então, eu sinceramente não sei como que ele dá com aquele treco e o pior é que nos filmes os pais tão tipo cagando, tá ligado? Pra eles é tudo normal. Sim, daí ele pulou em cima do crocodilo e começou a colocar chantilly dentro da boca. Ai, para de conversar com o tio, velho. Faz silêncio, o Josh tá tentando se concentrar. Como assim, filho? Quem é Josh? O meu melhor amigo. Ele tá tentando usar o poder dele pra fazer as coisas voarem e vocês estão atrapalhando. Olha, não vem com essa história de novo não, filho, porque não tem ninguém ali. Ele não existe. Não fala assim do Josh. Ele também tem sentimentos. E se você não parar, ele vai... Ele vai... Ele vai... Nossa senhora! Ô, tá osso bagulho aí, hein, meu? Meu Deus. Mas relaxa, velho. Não é nada, não, ô. A puberdade é assim mesmo. Tá? Mas enfim, filho, você tem sete aninhos, cara. Você não pode ficar falando com ar toda vez que a gente trouxer visita pra casa. As pessoas ficam com medo. Elas acham que você é louco. Olha, eu vou repetir pela última vez, tá bom? O Josh não existe... Au! Eu disse pra você não provocar o Josh! Peraí, filho! É que tão... Tão me ligando aqui. Peraí. Alô? Ah, é do correio. Isso, é. Quanto que custa pra mandar uma caixa pra África? Um metro e cinquenta. Quarenta... Quarenta quilos. Não, é só viagem de ida mesmo. Ah, legal. Será que dá pra... Pra gente marcar pra... Pra quarta-fe... Ai, meu Deus! O que... O que que foi isso? Eu... Eu... Eu não acredito! Você quebrou o nosso telefone! Como que a gente vai pedir pizza agora? Tá! Mas enfim... Agora já tá tarde. E você tem que falar pro Josh que... Que você vai dormir e amanhã vocês brincam mais, tá bom? Tá bom! Hahaha! Hahaha! Ô pai! Ô pai! Ô pai! Ô pai! Ô pai! Acorda, pai! Que que foi? Que que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu não consigo dormir, velho! Tem um monstro no meu quarto! Que? Filho, isso não existe! Cara, você quer que eu vá lá dar uma olhada então? Tá bom... Olha, olha, cara Eu tô te falando, não faz isso, cara Eu sei o que vai acontecer, não faz Quem é você? Como que você entrou na minha casa? Enfim, o moleque tem sete anos, cara Deixa ele, eu sei que não vai acontecer nada Meu Deus do céu Filho, isso não é um monstro Você que cagou no chão Eu não falei pra você usar o banheiro Mano, pera Tá mexendo O negócio tá vivo Mano, como que eu vou tirar isso daqui Cara, é sério Tem uns cocôs de umas crianças que parece que o negócio tá vivo Meu Deus do céu Mas uma coisa que eu não entendo muito É que parece que todas aquelas crianças que estão doentes Sabe, que estão passando mal, com dor de barriga, sei lá Elas têm meio que uma atração por mim Porque sempre que eu tô andando no choque E sei lá, ela vomita Não importa se eu estiver aqui no Brasil E a criança lá na Bósnia Se ela vomitar, o vômito dela vai vir em mim Tipo um chafarinho Também, outra coisa Quando eu era criança Eu ria, mano, com qualquer coisa, velho Literalmente Mas não era tipo aquela risada abafada, tá ligado? É que era a risada de passar mal Com dor de barriga Então, semana passada Eu tava com o meu priminho lá E eu fui inventar, velho De tentar fazer essa criança rir, velho Eu coloquei uma máscara A criança não riu Eu comecei a cantar e dançar A criança não riu Eu comecei a fingir que eu tava tropeçando Eu me ferrei inteiro lá A criança não riu Eu tirei a máscara A criança começou a chorar Daí eu fazia o que pra entreter ele? Eu começava a inventar umas histórias Pra ele pensar que é verdade, sabe? Tipo aquela história da cegonha que traz o bebê Também que existia uma máquina do tempo E que a qualquer momento O seu eu do futuro podia voltar no tempo E conversar com você Mas, mano Eu era muito mancada Porque eu falava que pra ela conseguir fazer isso Ela tinha que falar um código Tipo uma palavra secreta Que era muito difícil das crianças conseguirem pronunciar Sabe? Tipo capacete Ninguém conseguia, velho Só que na real Eu acabava acreditando mais na história Que a criança Também parando pra pensar Na época dos meus pais Os meus avós Eles levavam eles pra onde? Tipo Pros parques, né? Sei lá Só que Hoje em dia A galera leva os filhos pro shopping, né? E sempre Mas sempre, velho Tem aquela criança Que de duas uma Ou ela tá correndo Na velocidade da luz E você tem que tomar cuidado Pra não meter uma bica nela sem querer Ou aquela que faz birra por tudo Sabe? Tipo Eu não vou comprar esse carrinho da Hot Wheels, velho Você já tem 350 Pra que você quer mais um? Você não vai comer o McDonald's feliz Só pra pegar o brinquedinho Não fique não Eu não vou no banheiro pra te limpar Você já tem idade pra fazer isso sozinho Jorge Você já tem 27 anos Cara, mas é sério Eu não sei como são os seus pais Mas os meus Quando eu ia com eles, velho O meu pai é tipo aquele cara Que não gosta de jeito nenhum De mosquitos, sabe? Eu juro por tudo, velho Ele tem aqui em casa Uma raquete Aquelas raquete que Se você encostar com ela no mosquito Ele eletrocuta o avô Então sempre que a gente tá andando em público E aparecer uma mosca Meu Deus do céu Sai de perto Meu pai faz de tudo Só pra matar o negócio Ele sai correndo Começa a gritar Sobe em cima das cadeiras Ele quebra a perna Mas mata o mosquito Cara, a única coisa que eu sei É que se um dia, velho Eu for pai Eu vou vestir a minha criança De um jeito adequado, sabe? Porque os meus Eles me faziam usar Tipo, sei lá O negócio da papete do ceninha Sabe? Que era até da hora Mas meu Deus do céu Que bagulho feio Isso nem é a pior parte, mano A pior é que Quando eu ia no cabeleireiro Eu não escolhia o meu corte de cabelo Minha mãe escolhia E era sempre tipo, sei lá Alguma coisa que parecia Ficava parecendo um capacete Você me chamou? Quê? Que, que, que Quem é você? Ué, eu sou você do futuro Você acabou de usar a palavra-chave, velho Capacete, lembra? Como assim? Não, não Então é sério isso? É de verdade a história Que eu contava pro meu primo? Ué Ué Mano, o que que você tá fazendo? Pera Como que você sabia Que eu ia rotar? Meu filho, eu sou do futuro Eu já sei tudo o que vai acontecer Eu posso fazer uma pergunta? Cara, relaxa, velho Você não vai se beber pra sempre Não, não era isso que eu ia perguntar Era Eu, eu só queria saber Se eu vou ficar sozinho Pelo resto da vida Óbvio que não Você adotou 8 gatos Só que daí eles não gostavam de você Daí eles fugiram Pera, o que que O que que O que que aconteceu com a sua mão? Nada, é Olha, olha aqui Eu só sei que você me chamou aqui agora E eu quero saber o que que você precisa Você, você quer ajuda, alguma coisa? Não, velho, você não entendeu Eu falei aquela palavra sem querer Ai, meu Deus, não Não Então, quer dizer que a história da cegonha também é de verdade? Olha São gêmeos Não, não, pera Aquilo é um cocô? Meu Deus, como que isso saiu dessa criança? Nossa Eu, eu, eu não vou limpar isso não E é isso, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado pra você que tá assistindo até agora Clica no like, velho, aqui embaixo Se você gostou do vídeo que é pra me incentivar trazer mais e mais conteúdo pro canal Se inscreve e ativa as notificações clicando no sininho que é pra você não perder nenhum vídeo Deixa seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou Se você se identificou em alguma parte Junto com a sua pergunta se você quiser que eu responda ela em um próximo Manda esse vídeo pra aquele seu amigo ou aquela sua amiga que você acha que seria um péssimo pai ou uma péssima mãe Então se você recebeu esse vídeo E se você quiser os links das minhas redes sociais elas vão tá aqui embaixo na descrição e também no final do vídeo Então vá lá nos talquear E isso, até o próximo vídeo Debi Falou